Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Antes de começar, quero desejar neste momento as rápidas melhoras ao Sr. Deputado Rocha, porque de facto é nestes momentos difíceis que temos de ser solidários. Espero que o Sr. recupere rapidamente. Já tive a oportunidade de dizer isto ao Gerro, que é um rapaz muito amigo, mas agora transmito aqui em público porque é de facto sentido. Sr. Presidente...